O ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, destacou que a ideia central da concessão de crédito é a inclusão produtiva, ou seja, viabilizar meios para que a pessoa com deficiência possa buscar uma vaga no mercado de trabalho. Ele explicou como o governo vai implementar esta proposta. Não só próteses, próteses e equipamentos em geral. Primeiro, ter acesso à informação. Muita gente não sabe o que existe. Só de ter acesso à informação já é uma forma de você melhorar a qualidade. Depois, uma linha subsidiada para quem precisar comprar de crédito. Depois, uma linha da FINEP para as empresas que quiserem produzir esses equipamentos. Além disso, o SUS vai comprar e vai doar para a população de baixa renda equipamentos indispensáveis, por exemplo, para a mobilidade. Por exemplo, se você faz uma cirurgia e amputa uma perna, você tem que ter uma prótese para sair do hospital. Você não pode simplesmente amputar a perna. A pessoa é pobre e fala, mas agora você vai para casa. Então, isso é o SUS. Isso é o SUS. Não, não. O SUS vai apresentar todos os equipamentos que ele vai assegurar, que são os equipamentos essenciais para as pessoas de baixa renda. Além disso, nós vamos financiar a compra de outros equipamentos. Às vezes, é uma cadeira de roda diferenciada. É um leitor, por exemplo, em braile, que permite a pessoa ler. Porque hoje você tem leitores, você passa no texto e imediatamente já traduz para o braile ou faz a tradução oral, inclusive. Você tem software, por exemplo, que faz a tradução oral. Ou, às vezes, para montar um pequeno negócio, ele precisa de uma impressora em braile. Então, aí são vários tipos de equipamento que vão ser orientados em função das possibilidades. Mas é estimular a inclusão produtiva. É levar as pessoas com deficiência para trabalhar, inclusive para a escola pública. Porque muitos não vão porque não têm renda e não têm mobilidade. Bom, além do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, integram também o Viver Sem Limite, que é o Plano Nacional, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a Casa Civil, a Secretaria Geral da Presidência da República e os Ministérios da Educação, Saúde, Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Esporte, Cidades, Fazenda, Planejamento, Comunicações, Previdência Social e Cultura. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.